Chegou a hora de ficar por dentro de tudo que vai rolar na segunda semana de Haja Coração. Camila deixa o hospital e retorna pra sua casa completamente diferente. Francesca banca a supermã e exige que Giovanni pare de ser achincalhado na internet. E na busca pelo amor de Tancinha, Beto resolve bancar o ator em cena uma briga na empresa. Já curtiu o vídeo? Então não perca tempo e parte pro like que a gente gosta e vai ter babado! No capítulo de segunda-feira, 19 de outubro, Leozinho afirma seu mestre que conseguirá se casar com Fedora. Hum, mestre, que história é essa? Depois de conversar com Carmela, Beto deduz que pode conquistar Tancinha. Tancinha, caso consiga encontrar Guido, o pai da mocinha. Enquanto isso, Aparício tenta convencer Francesca de que ele não está envolvido no sumiço de Guido. Rebeca diz a Penélope e a Leonora que tem um plano pra elas ficarem ricas. Já Tancinha a ouve quando Apolo a ofende por causa de Beto e acaba brigando com o noivo. Que discussão feia. Mas depois Tancinha reza por Apolo e decide ir até o local de seu teste de piloto pra se desculpar com o amado. Camila afirma que não quer deixar o hospital. E pra encerrar, a fotógrafa chega com Lucrécia e a Gilson à mansão dos Abdala e todos estranham o comportamento afetuoso da ex-garota venenosa. Na terça-feira, dia 20 de outubro, o Haja Coração começa com Bruna contando pra Giovanni que Camila perdeu a memória. Em compensação, Fedora não vai acreditar na amnésia de Camila. Pra alegria da mimada, Teodora apoia o casamento dela com Leozinho, contrariando a vontade de aparício. Xiii! E Camila foge da mansão. Ela fica em pânico com tanta loucura. Camila pede ajuda a uma enfermeira que lhe conta que o rapaz que a salvou do acidente esteve no hospital. E o público vai acompanhar a dificuldade de Giovanni em arrumar emprego por causa das acusações contra ele que circulam na internet. Tancinha invade o autódromo à procura de Apolo e acaba atrapalhando o noivo sem querer. Apolo se enfurece com Tancinha por ter perdido a oportunidade de trabalhar como piloto da equipe de Adriana. Já Penélope discute com Olavo. Leonora afirma que ela e as amigas deixarão o espaço sem pagar a conta. E Apolo estranha quando Adonis pede dinheiro a Nair, enquanto Francesca desconfia do novo emprego de Shirley. No capítulo de quarta-feira, 21 de outubro, Leozinho chega para jantar com Fedora e Aparício não gosta nem um pouco. Penélope aceita participar do plano de Rebeca e Leonora para não pagarem a conta do spa. Francesca vai pagar de Superman e invade a comemoração de Fedora para exigir que os abdala parem de perseguir Giovanni. Só que o mocinho já está se metendo em outra enrascada. Camila pede justamente a ajuda dele para recuperar a sua memória. Apolo pede perdão a Tancinha e os dois vão se reconciliar. Teodora confessa que foi ela quem difamou Giovanni na internet. Fedora comemora o seu noivado com Leozinho. Giovanni fica desconcertado quando Camila lhe diz que sente que ele se importa com ela. Adonis foge de Shirley. Rebeca, Penélope e Leonora se preparam para executar seu plano de fuga. Olha o calote chegando aí! A fuga das três amigas vai ser concluída no capítulo de quinta-feira, 22 de outubro. Rebeca, Penélope e Leonora vão conseguir fugir do spa sem pagar. Shirley espera por Adonis na faculdade, mas ele não chega. Adonis fica sem reação quando Nair pedir o recibo da mensalidade da faculdade. Aparício convida Giovanni para trabalhar no Grand Bazaar. E o rapaz acusa o empresário de querer comprar seu silêncio sobre o desaparecimento do pai. Por outro lado, Teodoro oferece a conta publicitária de sua empresa para Beto, caso ele convença a família de Francesca de que os Abdala não estão envolvidos no sumiço de Guido. Beto afirma a Henrique que conquistará Tancinha. A Paula e Tancinha vão se preocupar com Carol. Shirley insinua que Giovanni está gostando de Camila. Carmela beija Doni só para provocar ciúme em Shirley. Que climão, não é mesmo? Já na sexta-feira, dia 23 de outubro, Rebeca vai receber uma ordem de despejo para desocupar o apartamento em que vive. Leozinho inventa que seu pai não aprovou o casamento com Fedora por conta de sua situação financeira e sugere que os bens da família sejam colocados no nome da noiva. Aparício mente para Camila sobre sua personalidade antes do acidente. Adonis questiona a história de Nair a respeito de sua família. Francesca é sequestrada por dois bandidos. Beto empresta dinheiro para Penélope pagar os aluguéis atrasados de Rebeca. Genésio avisa Francesca que a dívida com ele ainda não terminou. Carmela procura Beto e afirma que já entendeu seus planos para Tancinha. E o capítulo de sábado, dia 24 de outubro, que encerra a segunda semana de Haja Coração, traz Carmela indo se oferecer para ajudar Beto a conquistar Tancinha em troca da ajuda dele para se tornar modelo. Penélope acusa Henrique de ser um ladrão. Genésio ameaça Francesca, que revela a Nair que está sendo extorquida por ele. Teodora passa seus bens para o nome de Fedora. Penélope comenta com as filhas sobre a acusação errônea que fez Henrique. Rebeca comemora seu emprego no Grand Bazar. Como parte do plano para conquistar Tancinha, Teodora e Beto encenam uma briga em frente ao Grand Bazar, assim que a protagonista, Francesca e Carmela chegam ao local. E aí, tá curtindo a reprise de Haja Coração? Comente aqui no vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal do Notícias da TV aqui no YouTube. Sua participação é muito importante pra gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau! E aí